Vai Batendo Pela dor de lacerado Vai explodir no meu peito Batendo acelerado Conheci uma boneca Um dia desse passado Desse encanto de menina Juro que fiquei gamado Se ela não me quiser Sei que vou ficar chonado Vai Batendo, Vai Batendo Esse peito amargurado Vai doendo, Vai doendo Coração apaixonado Loxo de tanta saudade Pela dor de lacerado Vai explodir no meu peito Batendo acelerado Em Toreia o Santo Antônio Protetor dos namorados E ela tira em meus braços Pra me viver sossegado Se ela não me quiser Sei que vou ficar chonado Vai Batendo, Vai Batendo, Vai Batendo Nesse peito amargurado Vai doendo, Vai doendo Coração apaixonado Loxo de tanta saudade Pela dor de lacerado Vai explodir no meu peito Mantendo, Vai Batendo Mantendo acelerado Loxo de tanta saudade 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 Loxo de tanta saudade